Olá, sou o João Schmidt e você está em mais um Beats Podcast. Hoje com o nosso super convidado aqui, Marcelo Zímaro, certo Marcelo? Certíssimo. Da Mecalor, nosso diretor comercial, veio conversar um pouco com a gente e contar como é o dia a dia lá dentro da Mecalor, é isso? Exato. E a pergunta que sempre começa o nosso podcast é, quem é o Marcelo na fila do pão? Conta para a gente, Marcelo. Legal, bacana. Um prazer estar aqui, João. É, é prazer sempre nosso. Obrigado pelo convite aí. Bom, a gente é muitas coisas, né? Temos muitos papéis na vida, né? Então, além de diretor comercial de uma empresa aí que é líder no segmento, né? Sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que gosta muito de espiritualidade, uma pessoa que gosta muito de estudar, pai de três filhos. Eu tenho um só por enquanto, mas tem dois enteados aí, então estou quase lá. Estou quase lá, estou quase lá. Então, eu tenho bastante experiência com filhos também, então gosto bastante das crianças, né? Acho que a gente tem essa missão aqui no Mundo também de educar. Mas é isso, sou um cara que gosta muito de estudar e me aprofundar naquelas coisas que eu me dedico. Então, tenho meus hobbies, tenho minha família, minhas coisas, meu trabalho, mas profissionalmente eu hoje atuo como diretor comercial da MECALOR. Sou formado em administração de empresas e tenho também uma pós-graduação em marketing. Legal. São áreas que eu sempre gostei bastante. Estudei várias outras coisas, né? Fusões e aquisições, tive uma certa experiência com esse assunto também. Legal. Liderança, enfim. Então, a gente vai dançando conforme a música. É um homem estudado, então? Não estudado, não. Eu gostaria de poder estudar mais, porém eu gosto bastante, é uma coisa que me inspira bastante. Legal, Marcelo. E que hobby que esses que você tem? Muitos hobbies? Cara, eu tenho dois hobbies principais, João, que é o tocar guitarra. É um deles. Você já suspeitou que eu tocava um pouco de guitarra. Deu pra ver pela camiseta. Mas eu gosto bastante de guitarra, né? Sempre fui aquele jovem que gostava de rock and roll e tal, bandinha de garagem e tudo mais. Então, eu tive algumas bandas assim. Toca ainda? Toca ainda. Banda e tudo mais? Não, banda não. Banda não tem mais tempo. Dá muita dor de caber. Mas eu brinco. Mas eu brinco em casa e tudo mais. Chama os amigos pra fazer um churrasquinho com som? Exatamente. Perfeito. Então, essa parte a gente continua fazendo. E também desenvolvi um gosto pelo tênis. Caramba. É um esportista, então? Então, isso é uma coisa que veio depois dos 30. A necessidade, bateu na porta. É. E o pessoal às vezes olha pro tênis e fala assim, pô, que... Esse negócio é meio elitizado e tal. E não é. E não é. E é um esporte puxado, né? É um esporte sensacional pra cabeça e pro corpo. Porque você usa muito raciocínio. Sim. Rápido. E muito corpo também. Então, eu acho que é um esporte que complementa muito bem a vida de negócios. É bacana. Dá o dinamismo que precisa pro negócio. É bom. Recomendo pra todos aí que é um esporte muito legal. E a música também, né? Acho que dá toda aquela questão de disciplina. Não sei se você era um músico disciplinado, mas também dá uma percepção diferente aí no dia a dia. Você acha? Ah, com certeza. Eu acho que a música, ela traz muito a questão da criatividade. Então, eu acho que tem a criatividade e tem a disciplina. Sim. Eu comecei a tocar violão porque o meu pai meio que me obrigou. Eu não queria fazer. Não gostava. E ele falou, não, vai fazer que a música é boa. Tem que aprender alguma coisa. Exato. Comecei a fazer violão clássico. Então, eu toquei uns três, quatro anos violão clássico. Então, partitura e tudo mais. E aí, depois, comecei a... Letrado, então. Aí, depois, comecei a falar, não, pô, esse negócio é muito chato, deixa eu tocar alguma coisa. Expandir alguma coisa que eu goste de fazer, de fato. Exato. E aí, foi. Mas é muito bom. Traz muitos aprendizados, assim, pra vida cotidiana, assim. Legal. E como foi aí, como você foi parar nesse mundo de vendas aí, como diretor de vendas? O que que te levou a isso? É vocação, necessidade, se encontrou em vendas? Como é que foi essa trajetória? João, é bem interessante isso que você tá perguntando, porque nunca sonhei em trabalhar em vendas, nunca quis trabalhar em vendas. Normalmente, a gente vê isso, o vendedor se encontra. E até hoje, não me acho um grande vendedor ou alguém, assim, excepcional nessa área, com talento e tal. Não sou. Então, acho que isso é bacana de dizer. Eu acho que o meu sucesso relativo em vendas veio mais do esforço, dedicação, disciplina, e ajuste de alguns comportamentos. Mas eu não sou aquele que o pessoal chama de vendedor nato. Eu não acredito nisso, aliás. Aquele que sai, aquele que fala, que vende, vende até a mãe, a sogra. Não acredito nisso, acho que isso não é vendas. Acho que vendas tem muito a questão da técnica. Mas eu entrei nesse segmento, eu comecei a trabalhar lá pros 15 anos. Sim. Meu pai tinha um negócio, tinha uma sorveteria, um comércio, trabalhei com ele. Já trabalhou lá no balcão. Já trabalhei lá no balcão, ali eu comecei a atender cliente. Então, já foi bem interessante fazer um pouco de tudo. Você gostava de fazer isso daí ou tinha um certo... Não, eu gostava. Eu me dediquei bastante. Eu tinha 15 anos e me dediquei bastante. Tratava o negócio como se fosse meu mesmo. Legal. E meu pai é advogado, então ele tinha o escritório de advocacia dele. Abriu esse negócio em paralelo. E eu, junto com a minha mãe, tocavamos esse negócio da sorveteria. Pergunto isso porque eu trabalhei com meu pai também, por coincidência, numa lanchonete. E eu ia ajudar ele e tal, tipo, pra poder ter o meu dinheirinho em casa, eu tinha que ir lá ralar. Só que eu tinha uma baita dificuldade de falar em público, conversar com os clientes. Fazia tudo que tinha que fazer, mas... Tenho um menino travado ali, eu era um pouco mais novo do que os 15 anos aí, mas... Eu acho que eu não tinha essa... Já era um pouco do, sei lá, da vontade da venda ali. Não é fácil. Diferente do meu pai. Meu pai sempre teve muita desenvoltura de conversar com qualquer um, de falar de tudo. E eu já... Negócio de criança mais travada ali, mas... Sim. Depois foi superando pela necessidade. Sim, sim. E esse negócio do empreendedorismo traz um monte de coisa, né? Porque você tem que lidar com gente, você tem que lidar com cliente, você tem que lidar com operação, você tem que lidar com dinheiro. Então, ali tinha muitas coisas. Então, foi uma escola bacana. Foram uns dois anos ali, quando eu era muito jovem ainda. Então, eu aprendi bastante coisa ali. Legal. E aí, depois, ao longo do tempo, trabalhei como office boy do meu pai lá no Escritório de Advocacia também, né? Quando eu era mais jovenzinho. Jovem. Exato. E aí, meu primeiro emprego real, assim, fora do... Que você escolheu. Eu escolhi, foi trabalhar numa empresa de marcas e patentes. Legal. E eu trabalhava com telemarketing, eu era o cara que ligava, ativo, né? Chamava de telemarketing ativo. O vendedor ativo ali. Exato. Ligava para os clientes para falar... O outbound. Isso, o outbound raiz. E a gente ligava para os clientes para falar, olha, a gente fez uma pesquisa da sua marca, existem outras marcas. Tem pendências aqui. Tem pendências, e MPI, não sei o quê. E aí, a gente fazia esse tipo de atividade. Foi ali o meu primeiro contato com vendas real, assim, de ligar para o cliente. Que é a parte mais difícil, que é a prospecção ativa, né? Esse outbound bem, bem forte. É, falando a linguagem atual aí, o cold call ali. Cold call, exatamente. Então, foi muito bacana, assim, para eu aprender. Mas eu, nessa experiência, eu falei, nossa, eu não quero fazer isso. O que é muito difícil e tal, é muito complicado. Cansativo, frustrante, não é? Você fica ali ligando, 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 sei lá, de quantas ligações no dia cabia? Mil ligações? Muitas. Na época não eram tantas, mas eram, assim, sei lá, cinquenta ligações. Cinquenta, cem ligações e uma pessoa fechar alguma coisa? Não sei qual que era a conversão. Era baixíssima, lista amarela, sabe? Era coisa, assim, terrorismo. Então, eu não queria fazer mais isso. Eu falei, não, isso aqui, se isso aqui é vendas, eu estou fora. Estou fora, não quero isso, não nasci para isso e tal. Até tive um desempenho bom e tal, mas eu falei, não, não quero. E aí, olha só, eu estou na mesma empresa, eu saí, mas eu estou na mesma empresa já há 24 anos, praticamente, porque eu, quando eu tive essa experiência com marcas e patentes, eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos. E aí, eu já entrei na Mecalor como estagiário de marketing. Já logo depois dessa... Foi o segundo emprego, basicamente. Foi o segundo emprego. E o... Na época, me perguntaram, assim, poxa, que área que você gostaria de trabalhar aqui na Mecalor? Eu falei, qualquer coisa menos vendas. Então, para você ter uma ideia... Queimou a língua, grande. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, foi isso. Entrei para estagiário de marketing, fazia ali todo o apoio da parte de comunicação visual e tal, marca e tal. Site. E é na época, né? Isso foi em 2000. Então, faz 24 anos. 24 anos. E aí, foi onde eu comecei com marketing. E aí, depois, lá de marketing como estagiário, João, como era tudo junto, marketing e vendas, na ocasião, era bem pequena a empresa ainda. Acho que a maioria das... Pelo menos dos negócios que conversam com a gente, o marketing e vendas, se não é a mesma pessoa, todo mundo junto, é muito próximo. É muito próximo. Na época, era junto. E aí, assim, o telefone tocava ali, né? E aí, eu começava... Eu tinha que atender o telefone ali também. A empresa era muito pequena. Tocou o telefone, qualquer um atende. E eu atendia clientes todos os dias. E aí, mesmo sem ser vendedor, comecei a fazer algumas vendas. Começou a dar certo. Fiz algumas vendas. O papo era legal. É, fiz vendas. E aquilo... Falei, poxa, isso é legal. Comecei a vender. E aí, eu comecei a migrar do marketing para as vendas, assim, meio por acaso. E aí, eu falei, não, esse negócio é bom. O chefe foi vendo ali, tipo, o menino está mandando bem. Moleque total. E estava dando certo, né? E comecei a fazer alguns negócios e aí foi. Legal. E aí, como que foi esse crescimento aí de sair do estagiário de marketing aí para se transformar no diretor comercial aí? Quais foram os passos e os aprendizados aí para o pessoal que está ouvindo a gente? Legal, bacana. Claro que não foi nada planejado. Nunca é. Nunca imaginei que eu fosse chegar em uma posição como essa. Eu, claro, tinha minhas aspirações, mas não tinha essa dimensão. Acho que todo mundo almeja alguma coisa, né? É, eu queria crescer. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei cinco anos lá na Mecalor. Fiquei de 2000 a 2005. Um pedacinho desse tempo em marketing. Marketing e vendas e depois só vendas. Aí, eu virei vendedor mesmo. Sim. E aí, em 2005, eu fui convidado por um concorrente da empresa, né? Uma empresa italiana que estava aqui no Brasil. Tinha uma operação aqui no Brasil. Aqui em Jundiaí, inclusive. Legal. Bem próximo aqui de Indaiatuba. E eu fui para essa empresa. Fui aceitar esse desafio. Eu era vendedor técnico na época. E aí, eles me chamaram para ser diretor comercial dessa operação. Que era uma operação pequena aqui no Brasil dessa empresa italiana. E aí, eu fui. Aceitei. Fui. Fiquei três anos lá. Fizemos um trabalho muito legal, muito bacana. Muitos resultados. E só que o Yanos, que era o meu chefe, né? Que é o dono da empresa, o dono da Mecalor. Ele já faleceu. Mas era o dono da Mecalor. Ele sempre me convidava para retornar. Para voltar. Ele falava, Marcelo, volta. A gente está mudando. A gente está colocando algumas coisas. A gente está investindo e tal. Vem para cá e tal. E aí, depois de uns três anos, eu falei, poxa, eu vou. Gostava, né? Não foi uma saída... Não, foi muito boa a saída. Foi tranquilo. Foi muito tranquilo. Foi muito boa. Foi uma empresa que eu sempre tive um respeito muito grande. Uma ética muito grande entre nós. Uma família maravilhosa. Que é a família Zego. E aí, foi isso. Aí, eu retornei. E aí, como gerente de novos negócios. Na época, tinha um gerente comercial. Voltei como gerente de novos negócios para a Mecalor. Como que se dividia essas áreas aí de comercial e novos negócios? Não existia. Existia só um gerente comercial. O Ianos queria me trazer de volta. Não tinha posição. Eu já era diretor comercial lá na Corema, na empresa italiana. E aí, ele falou. Não, Marcelo. A gente vai abrir uma outra vaga aqui de gerente. Aí, você cuida de novos negócios. Você topa? Aí, eu aceitei a proposta. E aí, eu voltei para a Mecalor para prospectar, abrir mercados. Entender novos negócios, novos clientes, novos segmentos. Estratégias de crescimento. Legal. Porque a empresa não estava crescendo tanto ainda naquela ocasião. Isso foi em 2008 para 2009. E aí, eu fiquei nessa posição por uns dois anos. E aí, depois o Flávio, que era o gerente comercial, na ocasião ele saiu. E eu acabei assumindo. Vagou a cadeira. Tudo. Aí, eu peguei a gerência geral de vendas. Então, eu cuidava da operação atual, mais as coisas novas. E aí, depois, veio também a oportunidade de diretor comercial, conforme a empresa foi crescendo. Essa foi mais ou menos a história. Legal. A Mecalor fabrica, ou... É serviços ou produtos hoje? Não sei se... Ou os dois. Fabrica e faz serviço também, mas... Implantações dos projetos. Sim. É refrigeração industrial, é isso? Refrigeração industrial. Que tipo? Explica para a gente um pouco aí como é. Legal. Bacana. Já ouvi falar, mas eu nunca sei exatamente qual delas é. É. Mecalor é meio underground, assim, né? Porque ninguém conhece, ninguém... O grande público nunca... Nunca sabe, exatamente. Nunca sabe. Porque a gente é muito B2B, muito indústria. Então, a gente está muito dentro das indústrias. A gente já trabalhou aqui com uma empresa dessa... Plotter Hacks. Não sei se você conhece. Plotter Hacks, conheço. Se é concorrente ou não é. Não é concorrente, eu conheço. Eles fazem parte de chillers e outras coisas. Eles atuam mais na área supermercadista. Isso, era de alimentos. Era de alimentos. Era isso. Era um cliente nosso. Era Costa Lavos, que fabrica pães congelados. E eu conheci eles lá dentro da planta nova da Costa Lavos, que eles estavam colocando, implantando todo o sistema de refrigeração da fábrica toda. A fábrica inteira era refrigerada, no final das contas. O de vocês, como é? É um negócio correlato, mas não concorre de forma alguma. É uma grande empresa, Plotter Hacks, conheço também. Mas a gente faz refrigeração industrial para diversos segmentos. Então, vou te dar alguns exemplos que acho que fica mais fácil para a gente compreender, visualizar. Então, por exemplo, todo mundo aqui já fez uma ressonância magnética, um exame de ressonância magnética. Esse equipamento de ressonância magnética é um equipamento bem sofisticado. E ele tem hélio em forma líquida dentro de um magneto. E esse sistema criogênico precisa ser refrigerado. Tem que ser na temperatura perfeita ali para o trabalho. Exato. Para que ele não mude o estado de... Para não ter aumento de pressão e temperatura. Para não ficar gasoso o hélio. Exato. E aí você usa um sistema, que a gente chama de água gelada, que faz o resfriamento desse sistema criogênico da ressonância. Então, toda vez que você for fazer um exame de ressonância magnética, você vai lembrar da Mecalor. Mecalor tem um... Que tem um chillerzinho lá em algum lugar. Em algum lugar do hospital ali que você está trabalhando. Tem uma unidade de água gelada em algum canto ali que vai levar a água gelada para esse magneto da ressonância. Então, essa é uma aplicação típica. Legal. Mas temos também, por exemplo, indústria de plástico. No processo de transformação em estrusoras, injetoras, sopradoras, cada uma dessas utiliza também uma unidade de água gelada. A gente chama de chiller. Que o termo em inglês significa resfriador. Resfriador. Tudo é chiller, né? Tudo é chiller. Eu falei aqui, mas foi bem. Mas é isso. E então, na indústria de plástico usar muito. Indústria de bebidas. Então, a gente fez grandes projetos já também de resfriamento de bebidas para envase. Porque tem que envasar frio. Depois do processo de, como é que fala? Pasteurização. Pasteurização. Tem que esquenta, esfria e tudo mais. Por exemplo, o refrigerante gassificado, bebidas gasosas ou os mesmos sucos, né? Você tem todo um processo de pasteurização, que é você fazer o aquecimento e o resfriamento daquele líquido, né? Antes do envase. Então, durante esse processo, você precisa muito de aquecimento e resfriamento. Então, a Mecalor entra com esses projetos e equipamentos para fazer isso. Então, a Mecalor é uma fábrica de equipamentos. De equipamentos. De equipamentos. É uma empresa brasileira. Legal. 100%. 100% brasileira, com mais de 60 anos aqui no mercado. Uma empresa familiar. Ainda é familiar. Ainda é familiar, que está na terceira geração agora, com o Jorge. Legal. Que é o nosso atual presidente, filho do Ianus. Então, é uma empresa familiar muito séria, muito profissionalizada. Quantos funcionários hoje, colaboradores? No grupo, hoje, são 400 pessoas. Ah, bastante. São 400 pessoas. E a gente tem quatro empresas, basicamente, hoje. A Mecalor, aqui no Brasil. A Mecalor, no México. A Mecalor Colômbia, que a gente está inaugurando agora, no segundo semestre. Legal. E a Transcalor, que é um concorrente menor que a gente fez a aquisição em 2021. Então, são essas quatro empresas hoje no grupo, com cerca de 400 funcionários. Então, a empresa cresceu bastante. Sim. Bem grande. E tudo nessa linha de refrigeração. Também a parte de climatização, a gente está começando a fazer agora, mas não climatização, assim... De ambientes. Então, climatização de grande porte. Então, data centers, climatização para edifícios comerciais, centrais de água gelada, climatização também para processos industriais e assim por diante. Hospitais. Legal. O forte de vocês é a refriação com água. Eu estou deduzindo, porque você mencionou alguns equipamentos e todos com a base da água. Da água gelada. 50% do nosso negócio são chillers. Então, são sistemas de água gelada para diversas aplicações. Então, indústria, ar-condicionado e tudo. Tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou. E tem também a parte de ar. Então, por exemplo, um data center, você tem a parte de água gelada, mas você tem também a parte de climatização... Do ambiente. Do ambiente, né? Você tem aqueles hacks de servidores e tudo mais. Precisa estar tudo geladinho ali. Tudo controlar a temperatura. Então, ali a gente tem sistemas de ar de precisão para fazer o controle da temperatura de um data center, por exemplo. Então, são múltiplos sistemas, mas eu gosto de dizer que a Mecalor é mais uma empresa de engenharia térmica, que faz equipamentos, do que uma empresa de equipamentos... Que faz resfriamento, sei lá. Exato, exato. Mas é isso. E como é a rotina de vendas desses equipamentos aí? É complexo? Como vocês abrem mercado? Como dar um pontapé nessa jornada de vendas aí? Legal, legal. João, uma das coisas que eu me assustei quando eu cheguei na Mecalor lá em 2000 é que é uma venda muito técnica. Então, eu não entendia nada. Eu não sou engenheiro. É como você disse, é uma empresa de engenharia térmica. Engenharia. Engenharia. Eu sou administrador de empresas, formado em marketing, né? Quando eu cheguei lá na Mecalor em 2000, eu fiquei assustado. Falei, caramba, o que é isso aqui, né? Não sabia nem onde eu estava, né? Meu chefe, na época, era um PHD em termodinâmica, um cara super bem formado. A equipe toda comercial, tudo engenheiro. Falava literalmente inglesa, né? Era, muito pesado, muito pesado. E todo mundo engenheiro. Eu estou em uma empresa de engenharia mesmo. Então, foi difícil eu conquistar o meu espaço ali e entender. Mas é uma venda muito técnica. Então, como eu sou muito curioso, falei no começo, eu aprendi muito a parte técnica. Aprendi rápido, a parte técnica. Aprendi muito a parte técnica pela minha dedicação, assim, de querer saber, né? Não sou engenheiro, mas eu tenho conhecimento relativo ao produto, à parte de refrigeração, que me permite, vamos dizer assim, viabilizar, né? Você ter uma equipe técnica também e fazer uma venda mais técnica. Hoje, das 60 pessoas que a gente tem lá na área comercial e engenharia de vendas, engenharia de aplicação, eu diria que aí uns 70%, pelo menos, são engenheiros. Então... Que fazem a venda. É, que fazem a venda. Então, tudo isso, estou falando para te explicar que é uma venda bem técnica. É um produto técnico. Um produto que você tem que conhecer a parte funcional ali do... Tem que saber cada aplicação de cada equipamento ali que você tem no portfólio para conseguir oferecer o ideal para o cara. Exato. Se não, como é que você vai fazer, né? Não é um produto de prateleira que o cliente fala, olha, eu tenho essas opções aqui, você escolhe. Não. O cliente, quando te chama, ele nem sabe o que ele precisa exatamente. Ele traz o problema, né? Pô, eu preciso refrigerar determinado equipamento ou determinada sala ou... Exato. Chega, como é que é esse primeiro contato? É um... O cliente já sabe exatamente o que precisa ou é muito mais vago do que isso que eu estou falando? Ou é... O cliente já também chega com um pedido técnico, vamos falar assim? Tem ambas situações. Tem aquele cliente que já fez um trabalho interno, já sabe o que ele quer. Então, a coisa já vem um pouquinho mais mastigada. Já tem uma engenharia interna ali. Tem uma engenharia. Que já fez um projeto do que ele precisa. Exato. E aí você, claro, vai tentar entender aquele projeto e, eventualmente, fazer algumas sugestões... De melhoria. De melhoria, de mudança de conceito. E tem outros que realmente falam assim, olha, tem um problema que eu não sei como resolver, me ajuda. Eu sei que é refrigeração, mas eu não sei como resolver. Dá um exemplo pra gente aí, vagamente, se você puder citar nomes, pode citar nomes, falar algum case aí. Nesse estilo assim, mais vago aí, pra gente entender como ele chega pra você. Sim, bacana. Por exemplo, você pega uma indústria de plásticos. A indústria de plásticos é um caso bem clássico pra gente. Que o cliente tem lá as máquinas injetoras, extrusoras dele. Tem várias demandas e ele não sabe como que ele vai lidar com aquilo. Então, ele fala, poxa, eu preciso aumentar minha produção. Como é que eu faço pra aumentar a produção ou melhorar a qualidade do meu produto? O que vocês recomendam? Cada um fala uma coisa, uns falam que é pra pôr uma máquina individual, outros falam que é pra pôr uma central. O que eu faço? E aí, a gente vai lá e busca primeiro fazer um mapeamento, pega todos os dados do cliente. Então, levanta dados de produção, temperaturas, todas as necessidades. Passa o dia inteiro lá, se for necessário, colhendo dados. E depois que a gente faz essa coleta de dados, a gente pensa numa solução que seria melhor pra ele. Ele apresenta até cenários. Então, faz cálculos térmicos mesmo. Então, tem um processo de engenharia ali. Não dá pra eu chegar lá e falar, ó, eu acho que é isso aqui, vamos testar. Não. As máquinas são todas sobre encomenda. Então, assim, são projetos específicos pra cada cliente. E eu ia te perguntar isso. Como é a gama de produtos de vocês? Provavelmente, lá falando em shillers, como exemplo, você vai ter um pra cada potência, né? Um teto de potência. E você vai definir ali quantos vão ser necessários pra aquele projeto. Ou qual modelo com mais potência ou menos potência pra ser pra aquele projeto. É alguma coisa nesse sentido? É alguma coisa assim. A gente tem mil modelos, tem muitas variações de modelo. Uma faixa de capacidades. E a gente vai adequando ali pra cada necessidade de cada cliente. Então, assim, é um trabalho bem técnico. Bem técnico. E hoje, no mercado, é um trabalho que não é muito comum de se encontrar. E aí foi onde a Mecalor cresceu bastante. Respeitando, acho que isso é uma lição legal, né? Respeitando a real necessidade do cliente. Se interessar genuinamente pelo problema do cliente. Pelo processo dele. Porque uma coisa é você vender uma máquina. Outra coisa é você entender o problema do cliente e dar uma solução de fato. Como se você fosse dono daquela fábrica. Então, muitas vezes, João, a gente recebe um cliente lá e fala, ó, você não precisa da Mecalor. Não é outra coisa. É outra coisa. Você precisaria fazer isso, isso, aquilo. A gente dá essa consultoria. Transparência. Transparente. Sem empurrar nada pro cliente. E isso gera um efeito bola de neve que sempre vai trazendo mais gente pro nosso lado. Acho que não adianta, se você vender alguma coisa pra ele que não solucionar o problema dele, no final das contas, se você tá se queimando ali, tá queimando o seu filme, porque ele não precisava daquilo, não vai resolver, gastou um dinheirão. Exato. E ele falou, pô, os caras vieram aqui, falei tudo e o cara instalou ali e não resolveu nada. É isso mesmo. O Iano sempre bateu muito nessa técnica, foi um mentor muito importante pra mim nessa jornada comercial, porque essa é uma filosofia que ele trazia muito forte. Legal. Eu fiquei com uma dúvida até, você falou, pegando esse exemplo técnico aí das extrusoras, das injetoras. O resfriador de vocês, ele não deveria já vir na máquina? É uma coisa da máquina que precisa ser resfriado ou é o ambiente em si onde a máquina tá nesse caso específico? É, é uma boa pergunta essa. Pergunta até porque as máquinas, eu não sei nenhuma marca de cabeça de extrusora, injetora. Você pega uma injetora, tem uma fábrica, a maior fábrica brasileira de injetoras, tá aqui próximo da gente, que é a Home. Uma Home, sim. Eu conheço as partitornos, eu nem sabia se fazia. Eles fazem injetora plástica, né? Uma empresa brasileira, também familiar, que se tornou uma multinacional, também bastante importante no segmento. Você pode ter as duas situações. Você poderia ter o Shiller, né? Ou a unidade que eu faço, que a gente fabrica, integrada, né? Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Isso fica uma opção pro cliente. O nosso tipo de produto, ele é tratado como facilities ou infraestrutura. Então, imagina que você tem uma fábrica, você tem lá vários pontos de uso de água gelada. Sim. E aí, nem sempre você vai querer ter várias unidades específicas dentro da fábrica atendendo cada maquininha. Muitas vezes é mais inteligente você montar uma central, algo que preveja uma expansão futura. Então, você põe um sistema que possibilite você ampliar nos próximos anos. Instalar mais uma máquina. Isso, você olha de uma forma mais macro. Você olha pra uma fábrica e pensa assim, pô, qual a solução de refrigeração? Sim. Então, toda fábrica vai ter água gelada, água industrial, ar comprimido, nitrogênio, essas coisas. Tudo que eles precisam. Isso é tudo infraestrutura, energia elétrica. Energia trifásica. Exato. A Mecalor faz um pedaço disso, que é a parte de água gelada. Então, isso na parte industrial. No caso das ressonâncias magnéticas ou do ar-condicionado, é similar. É similar. Então, você tem que pensar, por exemplo, numa clínica de ressonância magnética como um todo e ver qual que é a melhor solução, né? E onde que você vai pôr o equipamento. Então, assim, não tem uma resposta certa. Depende muito de cada caso. Depende da necessidade mesmo. Aí que entra o vendedor técnico, o engenheiro de vendas que vai analisar isso. Essas empresas, como a Home mesmo, elas indicam vocês quando o cliente compra uma máquina? Indicam. E tem a necessidade? Já faz parte de um ecossistema aí de parceria? Sim. A gente tem até uma das unidades de negócio que a gente criou lá na Mecalor é OM. Então, a gente chama de OM que seria justamente atender esses fabricantes. E não só da área de plástico, de várias áreas. Sim. O fabricante de pasteurizador, o fabricante de envasadoras, o fabricante de injetoras, extrusoras, tudo que já foi identificado ali que tem uma necessidade de resfriamento ali. Exato. E já tem. Então, a gente tem uma divisão que faz só essa parte do relacionamento com os OMs. Muitas vezes os OMs compram a nossa máquina, colocam na deles e vendem o pacote. Eles mandam tudo pronto lá. Ou eles podem indicar também e falar, olha, compra aqui dessa fábrica aqui. Compra da Mecalor que eles vão lá instalar para vocês e vão resolver o problema. Exatamente. Então, tem as duas formas. E tem também o cliente direto que pede para a gente falar. Ou já tem Mecalor e fala, olha, estou ampliando. Então, já tem Mecalor, vou continuar com o Mecalor. E assim vai. Legal. E como que é hoje a prospecção de clientes para vocês? É ativo, é passivo, tem muita busca, procura de fora. Como vocês estão abrindo os negócios hoje com esse mundão digital aí? Como que está acontecendo hoje isso? Eu vi essa mudança com os meus olhos. De 2000 para cá. De 2000 para cá. Rodou muito. A gente cresceu, sei lá, dez vezes de tamanho ou mais nesse período. Então, assim, eu acompanhei essa digitalização, toda essa parte de prospecção. Antigamente, a gente registrava tudo num papel. Papelzinho, agendinha. Você tinha as propostas, imprimia as propostas. A fichinha de pedido. Fazia uma pilha de propostas e falava, bom, para quem que eu tenho que ligar? Para quem que eu faço follow-up aqui? E aí punha na ordem. Na ordem, vai ligar. Então, olha só, era um CRM... Manual. Manual. Na verdade, o CRM é a técnica. Hoje a gente associa muito ao sistema, a ferramenta em si que você contratou e comprou. O CRM é a forma de você lidar com o cliente. Então, já existia o CRM nesse sentido. E a gente prospectou sempre clientes através de representantes, de força de vendas mesmo, direto. Então, seria um outbound aí, uma coisa bem... Bem física. Bem física. E o mercado industrial é muito diferente. Então, isso é uma separação que também é importante para quem está escutando. A gente ter isso muito claro. Vender para a indústria e vender num mercado B2B industrial é totalmente diferente de... De vender um doce na esquina. É, ou vender numa loja, ou na sorveteria, ou na lanchonete. É totalmente diferente. Então, uma grande diferença que existe, que é legal deixar bem claro, a compra B2B, ela nunca é uma compra individual. Ela é uma compra sempre coletiva. Por quê? São vários os decisores que participam do processo. E também tem um outro fator, é que é uma compra muito racional. Ninguém fala assim, vou comprar um chiller. Eu acordei e quero comprar um chiller. Acordei e quero comprar um chiller. Quero comprar um chiller. Preciso de um chiller aqui na minha fábrica. Achei lindo, maravilhoso. Ou quero comprar para ter um status, né? O melhor chiller do mercado, vou comprar esse aqui. Não funciona assim. Então, uma compra industrial, para quem não teve contato com isso, é legal. Que conheçam, né? É muito interessante, é um mundo à parte. E você tem que trabalhar com os vários stakeholders ali do processo. Então, você tem o pessoal de compras, você tem o cara técnico, você tem o end user, né? O usuário final. Você tem o influenciador, você tem o dono da empresa, às vezes. Que assina o cheque ali. Então, você tem vários stakeholders que você tem que mapear e trabalhar. Convencer eles ali. Isso. E trabalhar com todos eles para você poder realizar a venda. Então, voltando na questão da tua pergunta, do como você conspeca. Como você trabalha eles, então. Exato. Então, a gente tem o trabalho, assim, de outbound mesmo, de você ir fazer a prospecção direta. E tem a parte digital que hoje se torna muito forte. Lá em 2004, 2005, a gente tinha um site já, mas a gente prospectava, na verdade, através de anúncios, né? Você fazia um anúncio numa revista. Revista do meio, né? É, revista Ney, na época que tinha, era muito forte na indústria. E revistas segmentadas do setor. E a gente fazia anúncios e esperava captar aqueles leads. Esperava o telefone tocar. Esperava o telefone tocar. Quando isso não acontecia, tinha os representantes, a força de vendas, que iam fazer um trabalho outbound, né? De porta em porta. De porta em porta. Era comum, naquela época, você, lá em 2000, você batia na porta do cliente e se apresentava, né? Sim. Isso era até bem visto. O cliente queria receber. Queria receber. Queria alguém preocupado com ele. Queria atenção. Hoje, se eu sair aqui em Daiatube e for batendo em porta em porta, eles vão mandar me prender. É currículo? Eu sou louco. Então, não dá mais para fazer isso. Então, a prospecção hoje é tudo meio digital. Hoje, a Mercador, a gente trabalha muito forte com o digital, né? Com a parte de Google, com a parte de site. Vocês estão fazendo patrocinado hoje? Patrocinado. A gente faz todo um trabalho. Tem uma ideia de investimentos aí para os nossos telespectadores aí saberem qual é a média de uma indústria para investir no Google, nas plataformas. De valor. De valor. Você tem um chute. Se você quiser, não é no marketing hoje, mas... É, a gente tem uma área de marketing, que é a Dominique, que cuida lá hoje, é um gerente de marketing, que é, aliás, muito competente. Mas, eu não sei se eu deveria falar de valores, abrir valores. Se não, o concorrente já vai... É, eu acho que não seria... Mas anuncia a nível Brasil. Mas anuncia Brasil e América Latina. Legal. Que isso foi uma coisa importante também, que foi a abertura para fora. Então, a gente tem que ter um investimento pesado, assim, em marketing digital. Digital, patrocinado. E, fora isso, fora o patrocinado, que outras técnicas vocês usam e que impactam diretamente nas vendas? A gente tem uma prospecção interna também, então a gente tem como se fosse um SDR. Faz, assim, o... Mas a gente está muito mais voltado do SDR hoje para serviços. A gente não tem isso muito forte ainda para... Para venda. Para equipamentos. Serviços seria o quê? Manutenção. Manutenção, contratos de manutenção. De clientes com equipamento Mecalor ou qualquer equipamento? Não, somente equipamento Mecalor. Sim. E já é um crescimento bem grande e já, assim, difícil dar conta. Para a gente visualizar, né? A Mecalor é líder de mercado. Tem market share enorme. Então, imagina, mais de 60 anos, né? Então, assim, é a maior fábrica da América Latina desse tipo de equipamento. Tem uma base de clientes muito grande para trabalhar. É enorme. Esse SDR trabalhar por muito tempo. Então, nesse momento, João, a gente está num desafio, assim, em máquinas, eu tenho um problema bom para resolver, que é o quê? Conseguir atender melhor todos os clientes que eu tenho, já que já chegam hoje. Então, eu tenho esse desafio já muito grande. E na parte de serviços, a gente tem uma base de clientes clara, de prospecção, que são os clientes atuais. Então, o cliente que comprou uma máquina, ele vai precisar de uma manutenção. Então, a gente já tem uma base de prospecção muito forte. Você tem mapeado já o tempo de parada de máquina para fazer algum tipo de trabalho? Você mencionou o CRM, eu já estou entrando aí. Você tem já esses estudos? Tem tudo isso bem implantado? A gente tem isso bem mapeado. Tem, assim, os tempos, né? Onde você começa a ter uma necessidade. De uma manutenção preventiva. De uma manutenção preventiva e tudo mais. Então, a gente faz contratos com os clientes. Então, isso já está bem mapeadinho. A gente trabalha com um sistema de CRM lá, que também é bem moderno, assim. É uma ferramenta, como você falou. E permite que a gente olhe para toda a jornada. Pode abrir para a gente? Qual ferramenta que vocês usam? Claro, a ferramenta não tem problema. Eu chamo a VTiger. É um open source. Legal. Que foi implementado para uma empresa aqui do Brasil, para a gente. Que é bem customizada. Então... Específica para o dia a dia de vocês. É. Mas ele é bem... Estilo Salesforce, assim. Sim. Ele é bem moderninho, assim. Tem Kanban, Funil. Tem todo o Kanban e tudo mais. Tem tudo que você precisa. Tudo que você vê no dia a dia, na cartilheira do mercado de CRM. Exato. Agendamento de tarefa, etc. Legal. Tem todo o processo, toda a ferramenta que a gente necessita. E é uma ferramenta bem moderna e não tão cara quanto um Salesforce. Então, a gente optou por essa ferramenta e atende bem. E agora, eu estou aí em fase de análise de uma possível área de STR mesmo. Para a gente fazer uma implantação, talvez usando um outro sistema em paralelo. Eu não sei ainda como a gente vai fazer, mas... O que você imagina para esse STR, essa área? O que ele faria? Qual seria a rotina dele hoje? O que você tem em mente? Bom, no STR você tem aquela... Hoje, o que você tem está fazendo a parte de trabalhar os clientes já conquistados. Na base de clientes da Mecalor. Essa nova área, o que você imaginou? Hoje, além de cuidar das áreas dos clientes já existentes, da carteira de clientes existentes, todos os vendedores já fazem prospecção. Só que é uma prospecção pulverizada. E não é muito eficiente. A gente já sabe que hoje você não consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente. Então, a ideia é criar uma área mesmo para a gente poder fazer essas prospecções de uma maneira um pouco mais consistente. E você ter aquela cadência, você ter toda a sistemática. O code call ali para um cara específico. Exato. Que ele tem um pitch... Um pitch preparado. Preparado, exato. Uma pessoa bem treinada. Que vai saber abrir essa porta. E para depois jogar na mão do vendedor técnico. Do vendedor. Do engenheiro. Tão simples quanto isso. Que não é nada de novo, né? Se você parar para olhar, eu tenho um certo cuidado, assim, vamos chamar, com esses termos em inglês que todo mundo fala. Hoje está na moda. Você fala hoje, outbound, inbound. Isso existe há 50 anos. Sim. Mas você fala SDR. Isso existe há um zilhão de anos. O pré-vendo. Caramba. Então, assim, eu sou mais a favor da gente simplificar um pouquinho as coisas. Então, prospecção sempre teve. Todo mundo fez. É, todo mundo fez. Então, agora a gente está só estabelecendo. O que eu acho da beleza da atualidade é, assim, que estão aparecendo novas ferramentas, novas formas de fazer. Você acaba colocando os nomes em inglês ali, acho, para entrar um pouco na cartilha e estabelecer limites ali, até onde pode ir um e outro, até para você se organizar na sua mente ali. Senão, também acaba... Todo mundo faz um pouco de tudo e, no final das contas, não faz nada perfeito. Você faz, funciona, mas não extrai o melhor de cada um. Exato. É eficiência, né? Eu acredito muito, assim, a gente falou lá no começo do vendedor raiz, aquele vendedor nato. Cara, isso aí está por fora, está totalmente por fora. Venda é processo. É processo. Qualquer um vende desde que tenha um processo bem estruturado. Totalmente um processo. É lógico que você tem que ter algumas habilidades comportamentais, mas isso você treina. Você treina, você se orienta e tudo mais. Não dá para ter um perfil completamente fora do... Claro. De um perfil para vendas, né? Exato. Mas eu acredito muito no processo. Inclusive, eu não gosto, João, de olhar muito assim para... A gente tem as metas, a gente tem os números que a gente quer atingir e tudo mais, mas eu não gosto de chegar num gerente de vendas ou num vendedor e falar, E aí, cadê o seu número? Não, eu nunca cobro isso. Isso é uma consequência, né? O que a gente tem que cobrar é o processo. Então, eu olho muito para o processo. Se está sendo seguido da forma determinada. Quantas oportunidades estão sendo trazidas para o funil, né? Em quanto tempo a gente está respondendo os clientes, né? Quantas a gente qualificou, quantas a gente está em negociação... Você pode falar para a gente qual que é esses tempos aí que são dados importantes? Acho que a gente aqui trabalha com a indústria, então muitos clientes não sabem falar. Quando está com o comercial bem desestruturado, acabam nem acreditando, às vezes, quando a gente fala algum dado de mercado relacionado a tempo, a porcentagem de conversão e tudo mais. Então, você pode abrir um pouquinho aí por cima para a gente como é que é os seus números? Posso, posso. Dá para a gente falar, assim, de forma geral, nossa conversão lá varia de 25% a 27%. Então, é bem alta. Alta, bem alta. Bem alta. Mas isso considerando a jornada daquele cliente já qualificado. Quando você coloca isso dentro de uma prospecção, aí o melhor cai para 5% a 10%. A gente já está dentro do mais comum. Que é a média de mercado, né? Mas a gente mede isso tudo, a gente tem um acompanhamento e a gente mede bastante, assim, a idade do funil, como que está o shape desse funil, como que ele está, o que é esse shape que o pessoal fala, né? De você ter o número de oportunidades, o número de casos em proposta, em negociação, em fechamento. Sim. Você ter esse formato de funil mesmo. Que está bonitinho, não está ali com mais... Uma barriga. Uma barrigona. Uma barrigona. Uma barrigona. Uma barrigona lá na frente. Exatamente. Então a gente olha muito para isso, a gente olha para o ticket médio, a gente olha para casos que estão no funil sem contato, então para esse tempo de idade, né? Então a gente tem várias métricas que... Quanto tempo vocês fazem o primeiro contato ali? Só para eu ter uma ideia ali, estou pensando aqui nos números. Em primeiro contato você diz quanto tempo eu levo para fechar um negócio? Não, eu digo... Quanto tempo para responder um primeiro contato, assim, de... Ah, para responder um primeiro orçamento? É, quando alguém chega e procura vocês, quanto tempo leva aí uma primeira resposta? Então, a primeira resposta imediata tem que ser no mesmo dia, tem que ser imediato. Essa primeira resposta, assim, não com a proposta, claro. Sim, não, tipo a identificação de interesse, saber o que o cara precisa, o primeiro bate-papo ali. A gente tem toda uma triagem do atendimento, já distribui para as pessoas, porque o volume nosso é gigantesco, para você ter ideia, a gente faz quase mil propostas por mês lá. Então, assim, é bem grande. É uma operação de guerra mesmo. Então, a gente tem toda uma triagem. Então, o atendimento, diria para você que no máximo um dia útil, a gente dá o primeiro atendimento. E aí depois, conforme a complexidade, a gente separa... Do projeto. A gente separa por complexidade. Então, aquelas coisas mais simples, mais triviais, mais transacionais. A gente só instalar um equipamentinho que vai resolver. Isso, a gente tem dois dias de prazo. E aí, para os casos mais complexos, que envolvem uma engenharia e tal, aí a gente trabalha com uma média de até sete dias úteis, ou um prazo combinado com o cliente, dependendo da complexidade. Por exemplo, você vai fazer uma fábrica nova, inteira, completa. Cara, às vezes é um projeto que leva dois meses para você formatar uma proposta. Para fazer o projeto em si, né? Exato. Mais aquele dia a dia ali, é mais ou menos isso. Entre dois dias até sete dias úteis para a gente montar uma solução. E aí, já envolvendo uma visita, se for o caso e tal. Então, a gente tem a dificuldade de uma venda complexa como essa, onde você tem um ticket médio, sei lá, de 100 mil reais, que é o nosso tipo de venda. Mas você tem equipamentos desde 30 mil até 30 milhões. Dá, é. Então, a dificuldade é você conseguir colocar as oportunidades nas caixinhas certas. Certo. Então, poxa, qual que é a trilha para esse cliente que está comprando uma máquina de 30 mil? Até onde ele vai? Até onde ele vai. O que ele vai percorrer? Exato. É um cliente pequeno, é um cliente que é mais transacional, ele não está buscando uma solução, ele precisa de um produto ali rápido para atender uma necessidade urgente. Pontual ali. É uma trilha. O cara de 30 milhões, se envolve mil coisas, relacionamento, mapeamento, mil visitas, enfim, aí é uma outra trilha. Então, quando você trabalha em uma empresa que você tem esse tipo de venda, é muito diferente de você ter uma toada, uma cadência certinha. É sempre tudo igual, os vendedores trabalham sempre da mesma forma e tudo mais. Exato. Então, por isso que eu falo, vendas, depende. Depende? Depende. Cada empresa tem um negócio, uma forma. Dentro da mesma empresa tem vários estilos de venda, pelo que você está contando para a gente. Exatamente. Então, não dá para a gente criar uma receita de bolo. Eu vejo que as pessoas hoje... Esperam, né? Esperam isso, falam assim, pô, qual que é a receita? Qual que é o jeito certo? Não tem, cara. Me conta para eu fazer igual. Sinto muito informar, mas não existe uma receita. Tem que trabalhar, tem que olhar o que estão fazendo, mas fazer a sua própria receita. E a gente, graças a Deus, tem uma receita própria lá que funciona muito bem. É uma máquina de vendas ali. É uma maquininha. É um modelinho... Perfeito. Você vai seguindo... A linha de produção. Com os indicadores. Quando você vê que tem um indicador que está indo mal, você já sabe que a chance é que é dar ruim. Vai dar problema. Você não está ligando para o cliente, não está fazendo follow-up, não está visitando, ou não está fazendo apresentação de solução, ou você... Enfim, você não está falando com os interlocutores certos. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai fechar. Não vai fechar. O índice de conversão vai diminuir. Então, a gente tem que mapear isso tudo. E aí você fala, pô, você fazer isso para uma empresa de... 5 pessoas, 10 pessoas, é fácil. Já é difícil. Já dá um trabalhinho. Mas é relativamente fácil. Agora, se você fazer em uma empresa que nem hoje, a nossa área comercial está com 64 pessoas, entre as 4 empresas, é um desafio enorme. Porque não depende de você. Não. Tem que estar todo mundo a fim de fazer igual, né? Seguir os processos de fato, seguir as regras, usar os sistemas que estão na mão deles. E aí que a gente entra na questão da liderança e gestão. Não adianta saber fazer. Não adianta, tipo, ah, o Marcelo sabe fazer. Sabe vender. E daí? Se eu não sei liderar ou fazer uma gestão para que todo mundo trabalhe na mesma sintonia, não adianta nada. É fracasso. Então, o meu foco hoje, sei lá, te digo que 50, 60% do meu tempo está voltado a pessoas. Eu passo o dia conversando com as pessoas, com os gerentes, com os vendedores, com as equipes, para a gente poder manter essa disciplina de fazer. E não aquela só vontade. Tem que ter uma certa disciplina. Tem que ter regras. E é difícil. É difícil. Provavelmente você acompanhou a implantação desse sistema todo lá, pelo seu tempo de casa ali. E acho que uma grande dificuldade que a gente vê hoje no mercado é essa virada de chave de uma empresa que vende tradicionalmente, já tem aqueles vendedores velhos de casa, que tem a carteira de clientes já bem estabelecida, que conhece o mercado em si, as áreas de atuação, e vende. Sustenta ali o negócio. Só que aí na hora que o dono, o diretor quer criar uma máquina, quer profissionalizar, vamos chamar assim, essa venda, criar os processos, existe uma barreira muito grande ali do cara deixar de usar... Tem gente que usa o caderninho até hoje, né? Então o cara tem que deixar de usar o caderninho dele, deixar de usar a planilha dele, para passar a usar um sistema, que dá muito trabalho de explicar que vai ajudar ele. Vocês passaram por isso? Como foi superar isso? Não sei se você consegue passar para a gente uma noção disso. Foi um... João, putz, excelente pergunta. Excelente pergunta. Foi um privilégio para mim e uma honra eu ter tido essa oportunidade ainda bem calor. O Ianos, ele faleceu esse ano com 74 anos. Mas ele tinha uma cabeça muito moderna, muito moderna. Então lá em 2000, 23 anos atrás, ele já tinha um processo de vendas que ele estabeleceu e era tudo escrito. Ele já sabia tudo que o cliente conversou. Então a gente já fazia follow-up. Existia um documento, um papel, um formulário onde a gente escrevia o follow-up. Já para você ter ideia. Então a gente já fazia follow-up na mão. Então não era cada um se virava. Já tinha um CRM, uma sistemática de CRM impressa. Impressa. Então isso já existia. E a outra coisa que aconteceu é assim, o Ianos sempre confiou muito em mim e sempre me deu muita autonomia e liberdade. Então ele tinha uma inteligência muito interessante, muito diferente, peculiar, digamos assim, que ele não era aquele dono de empresa que centralizava tudo e queria tudo do jeito dele. Ele deixou muito a gente fazer, sabe, João? A gente pôde implementar as coisas novas, mesmo quando ele não sabia se aquilo ia dar certo ou não, ele dava essa liberdade. Deixava o teste acontecer. Então chegou um momento, a gente tinha um sistema interno, de 2002 a 2007 ali, não, até 2008, a gente tinha um sistema interno, que eram registros, oportunidades, tinha um funil de vendas ali bem fraco, basicão, assim. E lá em 2009, mais ou menos, eu levei para o Ianos a ideia e falei, poxa, vamos modernizar isso aqui. Sempre fui, de novo, vamos voltar. Curiosidade da parte técnica, curiosidade também do que o mercado está fazendo. O que está acontecendo? Sempre fui inquieto. Eu nunca me... Assim, isso é um dos motivos de sucesso, assim, a gente não se conformar. Eu sou inconformado, eu fico o tempo inteiro querendo mudar as coisas. É, cara, é cansativo, mas é o meu jeito. Então, lá em 2009, a gente falou, eu falei, Ianos, vou mudar tudo aqui. Aí que eu falo a inteligência dele. Se fosse outro dono de empresa, eu falo assim... Você está louco? Está louco, mas você está vendendo, está indo bem, está batendo. A gente tem bastante isso. Não enche o saco, né? Não enche o saco. Vai estragar tudo. Ah, é, Marcelo? Está bom. Vai melhorar. Vai fazer, pode fazer, pode fazer. E aí a gente fez todo um processo. Chamei inúmeras empresas de CRM na época, de sistemas, né? Fiz um bid grande, fiquei seis meses escolhendo, escutindo, vendo clientes deles e tudo mais. E a gente implementou por volta de 2009, 2010. E aí foi um sucesso, cara. Sucesso absoluto. E a gente, desde então, vem só modernizando aquilo que a gente já aprendeu a fazer. Não é o mesmo sistema ainda, esse que você mencionou para a gente? Não, é o mesmo sistema, cara. Foi sendo atualizado? Atualizado. Eles estão sempre atualizando. Legal. Cara, sensacional. E funciona muito bem, muito bem. O pessoal está tudo... Eu não tenho esse problema tão grande do pessoal ter rejeição à ferramenta, né? Porque já é cultural, já faz parte da cultura. Já está há bastante tempo. Já está há muito tempo. Mas eu te confesso que a gente tem o problema que acho que a maioria das empresas, do pessoal que está ouvindo a gente, ou das empresas, vocês também aí, como experiência de agência e tudo, é a dificuldade do povo preencher o negócio. Do operador. Do pessoal preencher. Tinha um cliente nosso que dava consultoria, implantação de SAP, essas coisas. E nas palestras dele, a gente sempre ouvia ele falar que existe dois grandes problemas ali, numa implantação de sistema ali. É o software e o zelware. O zelware. Se o zelware não fizer a parte dele, o software não vai conseguir resolver. Verdade, olha, eu concordo. O nosso pessoal é bem engajado, mas assim, existe uma questão filosófica por trás disso daí, que aí você tem os dois lados. Tem gente que fala o seguinte, você prefere que eu venda ou que eu preenche o CRM? Isso daí é o mais comum, clássico. É o clássico do vendedor, que fala, pô, fica preenchendo esse negócio. E tem o outro que só preenche e não vende. Então assim, tem as duas coisas e acho que os dois extremos são ruins. Também não dá. Eu gosto do equilíbrio. Então eu tenho consciência hoje de que não dá para ter um funil 100% atualizado, porque o custo disso é muito alto, fica muito burocrático. Um custo-tempo, você fala. Tempo, custo-tempo. É muito difícil. E não te traz uma elasticidade no resultado. Não vai trazer números melhores? Não vai trazer um ROI ali desse tempo gasto? Exato. Então eu acho que a gente tem que chegar a um equilíbrio e saber filtrar bem, e saber onde colocar a tensão e onde faz sentido a gente colocar tempo no trabalho no CRM. Porque o CRM, eu falo isso muito para a nossa equipe lá, ela não é uma ferramenta para mim, para o diretor, ou para o Jorge, para o presidente, ou para o marketing. Não. É uma ferramenta para o vendedor. Sim. E também para os gestores. Mas muito mais para o vendedor do que para os gestores. A ideia é ajudar ele a vender. Se não, se ele não tivesse aquilo, imagina a dificuldade dele de vender, de fazer um follow-up sem nem lembrar o que o cara tinha conversado, ou qual que era a necessidade do cara e tudo mais. Exatamente. Tarefas, se ele tivesse que usar uma outra agenda, um outro tipo de organizador de tarefas, que não tivesse tudo ali junto e integrado. Eu acho que é uma conversa normalmente que a gente tem bastante com os clientes. Exato. E o volume, né? O volume mudou muito. Se você pegar os volumes de negócio que você fazia em 2000 e pega hoje... Quando era no papelzinho ali, né? Não tem como. Ninguém tem um cérebro de Superman para... Que vai lembrar todas as conversas. Exatamente. E para o lado da organização, você também tem uma questão de... Poxa, eu não posso deixar todo... Perder todo o controle. Eu tenho que ter um certo controle do que está acontecendo. Por exemplo, o profissional ali, o vendedor, saiu de férias. Quem vai assumir? Quem assume. Então, tem que ter uma certa organização. Então, eu acho que faz parte. Então, aquele vendedor que é muito resistente e fala... Pô, isso aí é besteira. Eu acho que não serve para a gente. Já fora da cultura. Aquele outro que também é focado 100% no CRM, faz tudo bonitinho lá, mas não vende nada. Não vende, não entrega. Também não é legal. Então, eu gosto do equilíbrio. Legal. E fala para a gente um pouco como foi a expansão aí de uma empresa brasileira aí para a América Latina. Foi recente? Quanto tempo vocês estão nessa expansão aí? Então, México e agora... México, Colômbia. Hoje foi bem interessante isso. Está também, de novo, João, foi um privilégio muito grande. Foi abençoado por Deus mesmo por ter tido essa oportunidade. Mesmo não tendo, vamos dizer assim, as credenciais. Nunca fui um... Não sou um cara formado em Harvard. O cara do internacional. Não, mas assim, de novo, sempre fui muito curioso e muito inconformado. Acho que esses dois pontos foram os que me ajudaram nessa atuada. A Mecalor começou a fazer negócios internacionais há aproximadamente 15 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Hoje a gente já vende para... Porque na indústria é bem comum fazer, principalmente de equipamentos específicos. Sim. O pessoal se conversa muito no meio da indústria. Vem em feiras. Sim. Vem, participa, vê e quer levar para lá. Exato. Hoje a gente vende para mais de 20 países. Então, a gente está em todas as Américas e também em todos os continentes. A gente tem máquinas já vendidas. Mas uma atuação forte com estrutura é do México para baixo. Estados Unidos ainda não. Mas são mais de 20 países que a gente já atua com bastante consistência. Isso começou há uns 15 anos. E a gente começou pequenininho, começou em feiras, começou a visitar, desenvolver representantes e tudo mais. E aí, num dado momento, isso foi em 2018 para 2019, a gente teve a ideia de montar uma unidade no México. Então, a gente nunca tinha aberto uma empresa. Então, isso foi uma coisa meio particular. Foi muito particular. Algum estudo ou não? Foi muito particular. Eu visitei o México algumas vezes, de 2015 a 2018, eu estive no México algumas vezes. A passeio ou a trabalho? Não, a trabalho. Não é calor. E visitando clientes e falando com representantes, indo em feiras e tudo mais. E eu sempre ficava impressionado, falava, caramba, esse mercado é enorme. O México tem 120 milhões de habitantes. É uma indústria feroz. Vizinho dos Estados Unidos. E a gente vendia 200 mil dólares por ano. A gente ficou, sei lá, 10 anos vendendo 200 mil dólares por ano. E eu ficava inconformado. Falei, não é possível. Por que é que não avança? Exato. E aí, eu junto com o Flávio, que é o gerente de exportações lá, a gente começou a fazer um trabalho e a gente começou a mapear. Fizemos um business plan bem detalhado, não foi na loucura. Aí, de novo, vou falar de novo do Ianos, porque eu trabalho 20 anos com ele. O Ianos também muito inteligente. Eu cheguei para ele um dia e falei assim, Ianos, eu quero montar uma unidade do México. Ele, o quê? Ele falou, você está louco. E a gente nunca fez isso. Eu não tenho nem idade para isso, eu não quero. Muita dor de cara. Aí, ele deu uma titubeada. Mais ou menos. E aí, ele falou para mim, nesse dia eu não esqueço, ficou muito forte para mim. Ele falou assim, tá, quanto que a gente vai perder se der errado? Eu falei, ó, fiz umas contas aqui, a gente pode perder um milhão de reais. Ele falou, ah, não, eu tenho esse dinheiro. Um milhãozinho até está dando. Ele falou, eu tenho esse dinheiro, então faz. Só que ele falou, eu não vou fazer nada. Eu não vou lá, não vou fazer nada. Eu não quero nem saber. É de vocês, ele falou. Tequila, essas coisas, não é comigo, ele falou. Não, ele falou, cara, conversa com o resto da diretoria, mostra o plano, se eles toparem, se passar por eles, né? E aí, passou. A gente apresentou o plano, a diretoria toda apoiou. O Jorge também já estava entrando no barco na ocasião. E aí, deu certo. A gente montou a filial lá em... A gente inaugurou em 2019. E voou, voou assim, cara. Está um crescimento absurdo. Tanto é que o Jorge, essa semana, está lá no México, junto com o Flávio. Legal. Implementando o processo e tal. Então, foi uma história bem legal. Um México muito forte, mas a gente cresceu muito em toda a América Latina. Aí, mérito do nosso gênero de exportações. Aí, isso partiu da base brasileira. Tudo da base brasileira. Tudo da base brasileira. O México é só México mesmo. Ela está expandindo. Hoje, o México foca no México. A gente está ampliando para a América Central também. E alguma coisa já nos Estados Unidos. Então, já... Ali vai virar um... Partindo do México. Vai virar um hub ali para a gente abraçar um pouco mais essa parte ali da Norte América. E a parte da América Latina, a gente está desenvolvendo um grande trabalho. Também está crescendo ano a ano, montando equipe. O Flávio, hoje, que é o meu gerente de exportações, ele tem já uma equipe de umas 6, 7 pessoas só focadas nisso. Então, cara, está um movimento grande. E o marketing também entrou muito forte nisso. Então, só para deixar claro para quem está escutando, você internacionalizar hoje não é uma coisa simples. E raríssimas empresas brasileiras conseguiram fazer isso, como uma WEG, uma Travontina, ou empresas assim... São poucos exemplos que a gente admira. E a Mecalor está, graças a Deus, se tornando uma dessas empresas que está crescendo e está fazendo um trabalho sério de longo prazo para a América Latina e para a exportação. Porque internacionalizar não é só vender. Você tem que ter pós-venda, assistência técnica. Então, o time técnico tem que vir junto. A operação vem junto. Financeiro tem que vir junto. O marketing vem junto. Então, hoje, o nosso marketing é um trabalhão. Vários países, várias culturas diferentes. Saber conversar com todo mundo da forma correta. Exato. Um baita desafio. O financeiro que tem que se reinventar, que tem que olhar sistema, que tem que olhar a forma de fazer balanço. O imposto local até. Tudo diferente. Aqui também, se está no Brasil, já sabe o pior cenário. Daí para frente é tudo mais fácil. Dizem que é a pior... As empresas que vêm para o Brasil sofrem com a parte tributária. Então, para a gente sair daqui, fica mais tranquilo. Eu costumo dizer o seguinte, o italiano, ou o europeu, vamos falando italiano por uma questão só de retórica, mas o italiano, ele tem uma portinha lá na Itália, uma portinha, uma fábrica que é uma portinha. E ele vende para o mundo inteiro, porque o país dele não é tão grande, não tem uma indústria tão gigante. Então, ele fica mais forte, porque ele é obrigado a ir para o mundo. A sair para fora. O brasileiro é o contrário. A gente é um pouco preguiçoso. Porque está tudo tão grande aqui. Um mercado gigantesco desse aqui, e a gente fala, poxa, tá bom. O que eu vou ter dor de cabeça? Tão protegido, um mercado tão protegido, de todos os aspectos, por questões governamentais e tudo mais. Então, é tão protegido que você fica atrofiado. Então, poucas empresas conseguem furar essa barreira. A bolha ali. A bolha e ir para fora. Porque aí você está se testando no mercado internacional. Tem medo de se queimar, né? Putz, se eu... Exato. Além do um milhãozinho indo embora, sei lá, reputação perante os concorrentes, os clientes até, né? Porque quando você parte para uma operação dessa, não sei se é isso que aconteceu, provavelmente você já tinha algum apoio de um cliente que está no Brasil, por exemplo. Eu tenho uma base brasileira e que também tem uma estrutura no México. E esse cara te puxa lá para dentro do México, porque você montou aqui, ele quer que você monte lá. Começa assim? Foi algum tipo de start isso? Isso faz sentido. Isso faz sentido. Faz todo sentido, João. Mas acho que o pulo... Não é o que sustenta. O pulo do gato é o seguinte. Todo mundo quer vender para fora. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Quer ganhar em dólar. Mas ninguém quer investir. Então, eu conheço 100 empresas que vendem para o México hoje, só que não estão dispostos a montar uma estrutura lá, ir lá e abrir um CNPJ, contratar gente. E eu acho que isso é um erro. É um erro terrível, porque assim... O que a gente fez? A gente abriu um CNPJ, a gente fez um business plan, lógico. A gente contratou mexicanos. Então, o time todo lá hoje é mexicano. Legal. Todo mexicano. Então, a cultura local. Contratou as pessoas, montou a estrutura. O que vocês têm lá de estrutura de física? Física de trabalho? É só uma equipe de vendas e técnicos? Ou tem alguma coisa de fabril também? Então, fábrica não. A gente está concentrando tudo aqui. Mas eu tenho lá um estoque de máquinas bem grande. Então, a gente tem 1.600 metros quadrados lá de galpão. Legal. Então, a gente chama de bodega, mas são galpões. E tem um escritório. Então, eu tenho lá vendas, engenharia de vendas. Tem um engenharia de geral. Tem assistência técnica, que é bem forte, bem importante. Sim. Técnicos de campo, estrutura. Acho que é o que faz a diferença na hora do cliente comprar. Exato. De alguém de fora do país é garantir assistência para ele. Com certeza. E estoque de máquinas e de peças. E peças de reposição. Mas o que fez diferença é você estar lá. Por que eu passei 10 anos vendendo 200 mil dólares no México? Porque você não está lá. E agora está um valor que eu não posso nem te falar, porque é um valor muito grande. Mas assim, porque a gente está lá. O cliente fala, poxa, é uma empresa mexicana. Eu vendo empresas mexicanas, eu estou lá, eu faço todo o processo. O imposto é local, é tudo local. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo é você ter realmente uma estratégia de investir em alguns mercados. E não só de ir lá e, vamos usar uma palavra meio forte, não é bem isso, mas meio que saquear. Você ir lá só e buscar negócio e voltar para casa. Buscar o dinheiro e trazer embora para cá. Não é isso. Então, você tem que se colocar. Manter a economia no local. Exato. Tem países que você não tem, não vale a pena, não dá ROI. O custo é muito alto. Exato. Hoje, por exemplo, você colocar uma filial no Equador ou na Bolívia, não faz sentido. Mas a Colômbia, para a gente, já fez sentido. Então, a gente está abrindo a mesma estratégia. A mesma estratégia lá. E a gente vai nessa toada de crescimento internacional. Só que falta braço, que não é fácil. Você precisa ter gente, precisa ter investimento. Tempo, principalmente tempo mental, de você cuidar de um negócio, colocar energia naquilo. Não adianta fazer sozinho. Sozinho, você não faz nada. Não vai. Você faz nada. Sei lá. Se eu for para os Estados Unidos hoje ficar duas semanas lá, tenho certeza que eu trago alguns pedidos. Mas e aí? E depois? Depois, como vai dar continuidade nisso? Tem que ter um processo. E na parte de, fazendo uma conexão com a pergunta anterior, é o CRM de vocês hoje é conectado? É o mesmo que está lá no México? É tipo, 100% integrado? Ou é uma operação independente lá? Ou está sobre o mesmo guarda-chuva? Hoje, toda a operação comercial é uma estrutura matricial. Então, o gerente de vendas do México, ele responde para o meu gerente de exportações aqui, para o nosso gerente de exportações, que é o Flávio. Então, e todo o sistema, todo o CRM é o mesmo. Legal. Perfeito. Tudo o mesmo. Então, é o VTiger para todo mundo e todo mundo usa a mesma base. Legal. Então, todas as informações, indicadores, estão todas no mesmo sistema. Mesmo banco de dados, mesmo tudo. Exato. Legal. E agora a gente está partindo já para, em questão de funil e de CRM e tal, a gente está começando até a colocar algumas iniciativas de inteligência artificial, que é uma coisa meio, hoje está se tornando meio blasé, porque todo mundo só fala disso. Todo mundo fala, todo mundo quer usar, mas ninguém está vendo o resultado. É, ninguém está vendo o resultado. A gente está fazendo algumas coisas legais que estão dando resultado real. O que vocês estão fazendo? Análise de pitch comercial? Alguma coisa nesse sentido? Não. Do perfil de cliente? Não. Eu estou fazendo análise de funil. Um negócio bem legal. Então, você, com algumas ferramentas, você consegue tirar insights do funil que você perderia muito tempo fazendo isso manualmente. Então, se eu pegar o funil e começar a olhar, mapear, filtrar... Onde tem um possível problema, tipo isso? Exato. Exato. Aí você vai achar mais fácil insights sobre aquele determinado funil. É aquela etapa. Aquela etapa. Olha, esses negócios aqui, essa lista de negócios com esse valor aqui, você vai perder. Olha, esse aqui você teve bastante chance, viu? Então, fique esperto. Mais ou menos que o sistema já disse. Então, é uma questão estatística ali do seu funil, teoricamente. Não só estatística, mas ele analisa comportamento também do funil. Legal. Então, estatística aí não é inteligência artificial, porque você tem um dado fixo ali... A probabilidade. É, você analisa. A gente está usando um sistema que aprende com o próprio comportamento ali do funil. Então, a gente está bem avançado nesse ponto. Legal. E isso é uma coisa que a gente está começando agora. É uma coisa bem interessante. Acho que em novembro do ano passado, eu fui apresentado a uma ferramenta de um CRM com inteligência artificial. Os pessoal do RD, não sei se conhecem. C, RD Station. Isso, que estavam colocando no CRM deles essa parte de inteligência artificial. E aí eu fui apresentado a partir de análise de pitch comercial, na parte das conversas em si. E também nessa questão de melhorias no próprio funil. Eu achei isso bem interessante, mas acho que até agora pouca gente ouviu usando ainda. Não sei se custo ou... É, a gente está começando agora. Custa, cara. Custa. A gente está começando agora. A gente é meio que um early adopter, né? A gente está adotando muito precocemente, digamos. Então, ainda não sei os resultados, né? Porque a gente ainda está em fase de testes e tal. Mas eu te digo, com segurança, todas as ferramentas de software de CRM, se não tem, vão ter inteligência artificial embarcada. Acho que tudo, né? É, e eu acho que a questão é assim, não é ter ou não a ferramenta. É a gente saber usar. Então, usar para quê e como? Então, isso vai depender de cada empresa. Não dá para a gente falar, poxa, que legal, agora o Salesforce tem uma ferramenta. Mas você vai usar? Serve para todo mundo. Vai usar e como? Como? Vai ter o resultado. Vai te dar resultado, né? Não é só querer usar pelo hype, vamos falar assim, né? Exatamente. Ah, putz, está todo mundo usando, vamos comprar e vamos pôr aqui. Mas aí não sabe para que serve exatamente. Não rola. E para isso a gente tem que conhecer bem o negócio. E não só o negócio. A gente estar num estágio de maturidade da maquininha de vendas que a gente falou lá, né? Sim. Aquela ferramenta que a gente usa, está num nível de maturidade que te permite dar espaço. Dá, é que não adianta você não conseguir nem plantar um processo de CRM por completo ali, aí quer, agora vamos pôr a inteligência artificial. Eu conheço, João, empresas multinacionais gigantes que não tem nem funil de vendas. Eu conheço. Acredite se quiser, cara. Eu acho assim o fim do mundo. Eu acredito, porque eu já vi de perto. É, inclusive concorrentes nossos, eu acho ótimo, eu fico feliz. Eu falo, ah, tudo bem. Deixa assim. Deixa o mexe. Não mexe, né? Então, é essencial, né? Hoje em dia, se você não tem, é o mínimo, né? Legal. E uma pergunta que a gente já viu aqui também, um cliente nosso da indústria que também abriu mercado na América Latina e tinha uma grande dificuldade de abrir nos Estados Unidos. Vocês já pensaram, já fez esse business plan para lá? Ah, tem alguma barreira de fato para abrir alguma coisa lá dentro? É muito protegido o mercado? Os caras são muito protecionistas ali? É cultural? Ou não? Dá para fazer sim? É só ir por o investimento? O investimento é muito alto? Uma pergunta bem grande. Não, legal, bacana. Pergunta muito boa, cara. Aliás, muitas perguntas boas. Muito obrigado. Tá exigindo bastante do meu cérebro. Tem que fazer valer a pena a viagem. Caramba, tá valendo super a pena. Cara, o que eu te digo? Todos os países que a gente foi até hoje, cada um tem sua particularidade, um jeito, não sei o que, mas as necessidades são sempre as mesmas. O cliente quer ser bem atendido, ele quer ter um bom pós-venda, ele quer ter uma máquina que funciona, ele quer ter tudo rápido, todo mundo funciona assim. Então, nos Estados Unidos não é diferente. Não vai ser diferente. Não é diferente. A gente já vende para lá, mas a gente não tem nenhuma base hoje. Mas eu te diria que o desafio dos Estados Unidos é o seguinte, você perguntou de ah, é o mercado mais fechado? Pelo contrário. O mercado brasileiro hoje é o mais fechado aqui das Américas. Brasil super fechado. A gente não se dá conta, a gente não se dá conta de quanto é fechado e quão pouca concorrência existe no Brasil hoje. É muito fechado. Os Estados Unidos é o oposto, é o extremo oposto. Lá é tudo aberto. Qualquer um faz. O americano, para ele não interessa se vai comprar do brasileiro, do alemão, do italiano, do espanhol, não importa. Desde que atenda bem ele, tenha preço e funcione, ele compra sem problema nenhum. Exceto pela questão dos chineses, que tem uma questão mais política. Aí já é uma briga mais cultural. Mas é uma coisa mais diplomática, digamos assim, e não tem a ver com a cultura ali. Eles compram. Mas o desafio dos Estados Unidos é o seguinte, é volume. O mercado americano é pelo menos 10 vezes maior que o nosso, pelo menos. Então o PIB do Brasil, estamos falando de 2, alguma coisa, trilhões de dólares. O mercado americano é mais de 20 trilhões de dólares. Então assim, é um mercado que é 10 vezes maior que o Brasil. E o Brasil já é grande. Então, nos Estados Unidos você não pode chegar lá na orelhada. Não dá. Chegar de mansinho não dá certo. Não dá. Você pode até fazer um, o pessoal chama de soft landing, né? Você chegar lá de mansinho, como você usou até, que eu acho legal. Até dá. Mas você tem que ter uma estratégia muito clara e você tem que ter capacidade de atender. Porque o brasileiro ele é mais leniente. O de mansinho lá já vai dar um trabalhão para a produção aqui dentro. E lá a exigência é muito maior. Porque a concorrência é brutal. Aqui no Brasil tem duas, três empresas que concorrem com você seriamente e que tem alguma competência para te fazer frente. Lá vão ter 20 que fazem muito melhor que você. Que já estão lá há muito mais tempo. Estão lá há muito tempo. Então, assim, não adianta. Você tem que ter uma estratégia muito clara, atender muito bem. O americano também não vai... Ele não é tão leniente quanto o brasileiro. Tipo assim, atrasou. Deixa. Deu um problema, deixa. Não. Lá contrato é contrato. Não vai passar o pano. Não passa o pano. É continentalmente, territorialmente, na verdade, muito grande, muito segmentado. Então, assim, é complexo. Não é simples. Então, hoje a gente faz vendas pontuais e a gente tem planos aí de, em breve, ter uma coisa mais estruturada. A gente está trabalhando nisso. Legal. Mas aí não consigo te dar mais detalhes agora, mas está bem forte isso. Não vamos revelar os segredos. Mas o que eu te falo, cara, o México, aí que é legal, né? O México, para mim, foi meio que uma escola, uma faculdade. Eu imaginei isso. A América Latina foi meio que a escolinha primária ali para a gente. O México foi uma faculdade. Aí agora ali nos Estados Unidos é a pós-graduação. Porque o México, ele já é o intermediário. Já tem um canal de vendas ali dentro. O México já é mais aberto. Começa por aí. O mercado mexicano, ele não é tão fechado quanto o brasileiro. Ele já é mais propício à concorrência. Já está mais próximo do modelo americano do que do Brasil. Sim. Então, ali para a gente já foi um teste de fogo. Pô, foi bem? Então, agora a gente está pronto para dar um outro passo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo aí e que eu tenho certeza que vai dar certo. Legal. Pô, Marcelo, agradeço. Nem sei quanto tempo a gente está conversando aqui. Eu também não. Já me perdi aqui. Foi muito legal receber você. O papo fluiu bastante. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você veio aqui? Putz, eu preciso falar aquela coisa lá? Tem alguma coisa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que foi uma conversa muito bacana. Muito produtiva. Gostei bastante. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite. E foi legal conhecer aqui a agência também. Legal. Vocês, né? Sempre bem-vindo. Trocar essas ideias, né? É sempre bom a gente ouvir também o que estão fazendo no mercado, né? Eu acho que é sempre um aprendizado. Legal. E deixa para a gente aí as redes sociais suas, pessoais, se você quiser deixar o seu LinkedIn ou as redes que você gosta mais de divulgar aí da empresa também, da Mecalor, para a gente, por favor, faça o jabá. O jabá. O momento jabá. Então, o momento jabá, pessoal, a Mecalor, né? Para quem quiser saber mais aí sobre refrigeração, climatização, procura a gente no LinkedIn, né? É só procurar como Mecalor. Mecalor. A gente está em todas as redes sociais, Mecalor, Instagram, é fácil de achar a gente, tem o site também, mecalor.com. E, pessoal, também eu estou no LinkedIn, então, Marcelo Zimaro, só tem eu lá, Zimaro com dois M's, Z-I, dois M's, A-R-O, então, Marcelo Zimaro, estou lá no LinkedIn e estou à disposição. Quem quiser me mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, vai ser um prazer aí, a gente poder trocar uma ideia. Perfeito, Marcelão. Então, ficamos por aqui. Não deixe de seguir a Beats também nas redes sociais, Beats Digital na maioria delas. Eu sou o João Schmidt, me procura lá também. Agradeço mais uma vez, Marcelo, obrigado aí pela disposição, papo, pela aula toda aí sobre vendas e comércio internacional. A gente foi amplo aqui hoje. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Esse é o Beats Podcast e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João.